O mais novo console da Microsoft já tá batendo na porta. Essa semana inclusive tem um evento da Microsoft para apresentar jogos novos e continuações de franquias muito conhecidas por nós. E algumas nem tanto. Só que hoje eu tô com uma missão diferente. Hoje eu venho aqui pra acabar com seu hype e te fazer desistir totalmente desse console. Tá, é mentira. Eu não vou fazer você desistir do console. Mas ainda assim, eu vou te mostrar algumas coisas que talvez te deixe com o pé atrás na hora de comprar esses consoles novos. E só pra te deixar ainda mais confuso, na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre o porquê tu deve comprar esse console. Então leve isso aqui mais como uma lista de prós e contras, tá? E esse é o mais novo quadro do canal. O Hard Time. Eu não sabia como chamar e eu falei, nossa, vou chamar de Hard Time porque é a mistura de Hardware com Time. Entendeu? Hard Time. Enfim, vocês vão ver aí. No Hard Time eu vou dar dicas pra vocês sobre Hardware Consoles, entre diversas outras coisas que talvez eu queira dar minha opinião sobre. Então fica atento aí que vai ter bastante desse quadro aqui. Só pra deixar claro, nesse vídeo eu não vou comparar o Xbox Series X com o Playstation 5. Se vocês quiserem que eu faça um assim, mais comparativo entre os dois, deixe aí nos comentários que eu preparo um vídeo pra vocês. E antes de eu continuar com a minha listinha aqui, não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever pra virar um bruxão e vai comentando aí embaixo sua opinião sobre essa nova geração. Lembrando que eu respondo quase todo mundo aqui, tá? Então pode comentar que eu vou responder vocês aí, não importa se é pergunta ou qualquer coisa do tipo. Eu adoro conversar com vocês, então comenta aí embaixo. Problemas de Hardware. Se você já teve um Xbox 360, deve lembrar do Red Ring of Death. Na tradução direta, Anel Vermelho da Morte. Eu tentei deixar uma coisa um pouco mais dramática, mas eu acho que não deu certo não. Ainda não sabe do que eu tô falando? Bom, então tu deve ter conhecido essa parada pelo nome de Problema das Três Luzes Vermelhas. Se tu não conhece esse problema, ou não teve um Xbox 360, ou teve muita sorte de nunca ter acontecido contigo. As Três Luzes Vermelhas eram um sinal de morte pro seu console. Um problema na arquitetura do aparelho, que causava problemas de superaquecimento. Algo que às vezes acontecia mesmo em casos onde o console estava em perfeitas condições. O fato é que esse problema veio direto no lançamento. Inclusive, a Microsoft negou esse problema por muito tempo, cara. Algumas pessoas nem mesmo receberam o dinheiro de volta, pra você ter noção. Porque muitos acreditavam que esse problema acontecia por falta de cuidados com o aparelho. E se você tá pensando que toda aquela arquitetura que favorece a circulação de ar no Xbox Series X é porque a Microsoft é muito esperta, ou algo do tipo. Saiba que isso é mais por cagaço mesmo, tá? Xbox por muito tempo foi sinônimo de superaquecimento. Isso é muito comum em início de geração. Consoles normalmente vêm com diversos problemas nos primeiros lotes. Muitas pessoas são muito prejudicadas nisso. Inclusive, aconteceu na geração PS4 e Xbox One. Onde os dois consoles tiveram problemas bem parecidos. Com um foco maior no Playstation 4. Onde tinha gente que comprava tecleira externo pra notebook. Porque o bagulho, nossa, esquentava muito, mano. Tem muito vídeo no YouTube sobre isso. Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar um monte. Já que problemas de hardware são tão comuns. Você tem que pensar se prefere comprar o console nos primeiros lotes pra aproveitar logo de cara. E acabar sendo cobaia de teste o nosso tio Phil. Ou se prefere esperar uns 6 meses aí. Pra ter ao menos o mínimo de certeza que não vai ter eventuais problemas. Jogos. Nas últimas gerações, o que a gente sempre colocava na mesa antes de comprar um console novo. É se ele teria bons games no lançamento. Claro. Ninguém quer comprar um videogame que não tem jogo nenhum. E ainda esperar 2 ou 3 meses pra ter um jogo que preste. Mas as coisas mudaram. Temos o Game Pass com uma enorme biblioteca. E a retrocompatibilidade com praticamente toda a família Xbox. Mas aí vem outro problema. A Microsoft anunciou que todos os seus jogos serão compatíveis com a geração atual por pelo menos mais 2 anos. Aí eu te pergunto. Se você já tem um Xbox One. Por que vai comprar um Xbox Series X nos próximos 2 anos? Não faz sentido algum, mano. Aí vai vir gente falando merda sobre aquela declaração que o Phil Spencer deu. E sim, eu sei que ele disse que vai dar autonomia pro pessoal do Xbox Studios. Mas eu acho que essa declaração foi só pra abafar o hate. Porque assim, ele voltou atrás com ela. Porque ele meio que deixou parecendo que os próximos jogos sonham ficar mais bonitos na próxima geração. Então tipo... É que eu não tô comprando um console só pra ele ser mais bonito. Tá, talvez eu esteja. E você pode até dizer que os jogos que não são desenvolvidos pela Microsoft provavelmente não virão pra geração anterior. Tipo, Xbox One e Playstation 4. Mas mesmo assim é um cálculo bem básico, mano. Pega papel, caneta ou uma calculadora que eu vou mostrar pra vocês aí. É muito simples. Se você tem um Xbox por conta dos exclusivos dos serviços da Microsoft. Você vai ter eles garantidos por pelo menos mais 2 anos. Correto? Se você comprar um Playstation 5. Calma, calma. Sem hate, tá? Sem hate. Usando pra comprar o Playstation 5 o dinheiro que você ia usar pra comprar o Xbox Series X. Você teria a possibilidade de, durante 2 anos, jogar os exclusivos da Microsoft, do Playstation 5 e desenvolvedoras que lançarem jogos para a nova geração. Além disso, nesse meio tempo tu pode guardar uma grana pro Series X que provavelmente vai estar bem mais barato 2 anos depois do lançamento. Ou ainda, se você tiver mesmo comprado o Playstation 5, você pode até mesmo vender o Playstation 5. Usar o dinheiro pra comprar o Xbox Series X e ainda, tipo, ter aproveitado o melhor das duas gerações. Olha que maravilha. Você, durante 2 anos, não vai ter perdido os jogos do Playstation 5, do Xbox Series X e do Xbox One. E ainda vai ter o melhor dos dois mundos. Olha só que coisa maravilhosa. E eu nem vou entrar no mérito do PC Master Race da massa, hein? Deixo isso pra outro vídeo aí pra vocês. O PC Master Race é... Nossa, é outro nível, entendeu? Outro nível aí. Preço. Muitas pessoas estão guardando dinheiro para comprar os consoles dessa nova geração. Mas aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Tu tá cuidando bem do rim? Parou de beber aquela cana braba que tu bebia? Tá bebendo bastante água esses dias aí? Se tu quer um desses consoles, é bom começar a pensar em qual dos dois rins tu gosta menos, hein? É, sim. Porque não são só os consoles que vão vir com os dois pés no seu peito. Os jogos estão ficando mais caros também, tá? Olha, por exemplo, a Ubisoft. Que tá vendendo uma versão de Far Cry 6 por quase 500 reais. E nem vai pensando que é aquelas versões top, hein? Com bookzinho, livrinho, estatuazinha. Não. Não é nada do tipo. Ele só tem algumas DLCs ali que, tipo... Você pagaria no máximo 30 reais, tá? Então, tipo... Mano... Inclusive, eles receberam tanto hate que eu nem conseguia encontrar essa versão na plataforma. Os caras estavam querendo vender a DLC, tipo, umas coisinhas mal nada a ver. Uns cosméticos, mano. Por quase o preço do jogo. Não fazia sentido nenhum. E você sabe o que vai ser mais barato nessa geração? Se inscrever aqui no canal, sério. Não custa nada, cara. Se inscreve aí e deixa o seu like, tá? Se você estiver gostando. Se não estiver gostando, deixa o dislike, tá? Que ajuda o canal também. Mas é isso aí. Valeu. O fato é que tanto os consoles quanto os jogos estão muito caros. E tudo isso se elevou a máxima potência por conta da pandemia. Algumas pessoas até mesmo estipulam que o Playstation 5 vai chegar no Brasil por até quase 10 mil reais, cara. Todas essas informações favorecem bastante a Microsoft. Até porque eles têm um Game Pass que é muito barato e te dá uma infinidade de jogos. Além do mais, eles já informaram que tem planos de lançar o console produzido aqui no Brasil logo no lançamento. E isso ajuda bastante a baixar o preço do console. Ao menos em comparação com o Playstation 5. Eu pelo menos não quero pagar quase o preço de um carro em um console que no lançamento pode vir cheio de problemas. Então tipo... É... Dá uma pesada aí pra você ver. Não vale a pena, tá? A conclusão é muito simples. A nova geração tá vindo aí. E se você quiser continuar jogando todas as franquias que tu ama e as novas que virão. Em algum momento você vai precisar comprar ou o Playstation 5 ou o Xbox Series X. A grande questão é quando você vai comprar o seu console novo. Na minha opinião, com tudo isso que vimos até agora, é bom esperar pelo menos uns 6 meses pra ver se tá tudo ok com o console. Se o console não tem problemas, se o console não tem nada que possa te atrapalhar, tá ligado? Tipo, dá uma pesquisada, vê se o preço também tá legal. Porque não adianta você querer comprar um console novo só porque os gráficos tão bonitos. Porque início de geração geralmente é assim mesmo, tá? Muitas coisas que eles prometem não tão ali muito condizentes com o valor daquilo que eles tão te oferecendo. Então, você pode ter loadings mais rápidos, gráficos melhores, ray tracing. Mas será que isso vale a pena mesmo? Vale a pena mesmo você jogar os mesmos jogos apenas com gráficos melhores e você pagar 4 mil reais por isso? Talvez até mesmo se endividar por causa disso? A gente tá num momento bem difícil aqui, tipo pandemia e tudo mais. Então, aqui no Brasil isso vai ficar ainda pior, tá? Se nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, as pessoas já tão se perguntando se realmente vale a pena comprar esses consoles novos, imagina aqui no Brasil. Então, é bom você ficar bem atento com tudo isso. Mas me diz você, vai comprar o console no lançamento? Deixa a resposta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo porque eu adoro conversar com vocês, vocês já sabem disso, enfim. É isso, até mais meus bruxos! E aí Não esquece de se inscrever, não esquece de se inscrever.